E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje eu vou mostrar pra vocês algo muito estranho que acontece que talvez você não deve ter percebido, você passou despercebido, acho que nunca vi ninguém falar a respeito disso. A não ser lá fora, bom, como vocês estão vendo, eu estou naquela missão que o Jimmy tenta vender o barco do Michael, observa o trânsito dessa missão, todas as vezes que eu fizer essa missão, aquele caminhão vai estar com aquele carro em cima, toda vez que eu fizer vai estar lá, ou seja, Tem algumas coisas na missão que já é programada, mas praticamente ali no final tem algo muito, muito esquisito e estranho, mas você pode tirar a conclusão aí jogando o seu GTA. Veja só galera, depois que você pega o Franklin nessa parte, o barco se distancia e veja só isso aqui, olha esse ônibus penitenciário passando aqui. Bom, como eu disse pra vocês, é um trânsito normal, tem vários carros e tal, mas o porquê esse ônibus penitenciário está aqui? Se você passar perto, ó, veja só, eu bati nele e parece que ele começou a acelerar. Dá uma olhada no motorista. Deixa eu parar ele aqui Veja só Vou mostrar pra vocês Aqui é um agente penitenciário Tá aqui dirigindo esse ônibus Normal Eu vou refazer a missão Novamente Pra você ver que esse ônibus aqui É muito estranho O porquê desse ônibus Aparece nessa rodovia Vamos refazer a missão Pra vocês verem Ó galera, voltei aqui na missão Pra mostrar pra vocês Que realmente é algo muito estranho Você tá ligado que a Rockstar Ela gosta de trollar em algumas vezes E também muitos mistérios O porquê esse ônibus Ele passa por ali Veja só Que ele só aparece Quando a gente se aproxima Eu vou Pegar o Franklin aqui Observa no canto esquerdo No alto Observa Fica vendo Pegou o Franklin Ó Ó Vou vir aqui Vou me aproximar Com essa câmera Ó Você olha aqui Olha aí Ó Agora ó Já não é mais um Um guarda Que tá no 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 ônibus Mano É um É um cara Um civil Parece até um cara De gang Negócio É o seguinte Eu vou Seguir ele Ó Pode ver ó Ih caramba Não Agora é um guarda Você viu que não é Olha o que eu mostrei O porquê desse ônibus Penitenciário Mano Quando a gente chega aqui Ele aparece aqui em cima E vai pra um lugar Que a gente não sabe O negócio é o seguinte Eu vou seguir ele Pra ver se Vai pra um lugar Que possa mostrar Alguma coisa Dizer alguma coisa E depois a gente vai ver De novo Só pra mostrar pra vocês E ele Spawna Quando a gente Se aproxima Aqui ó Quando a gente se aproxima Aqui mais ou menos Ele Puf Aparece lá Dá pra gente ver isso Acontecendo Ele Puf Aparece E toda vez Que faz a missão Ele Mano Por que disso Velho São coisas assim Que É Pode ser insignificantes Mas por que Toda vez que você faz a missão Esse ônibus Spawna lá E ele passa Por você Bom Não sei Só sei que agora E olha A hora que eu tinha visto ele Ele tava Não tinha guarda Mano Não tinha guarda Era outra pessoa Pra onde esse ônibus Tá indo Bora Segui-lo Pra ver Aonde Ele Vai Se ele diz alguma coisa Se ele mostra alguma coisa Se tem algum segredo Alguma coisa diferente É assim que a gente Cheia de curiosidade Bora atrás do busão Então Tchau 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 Tchau